Música Música Mar toothpaste e muitos Música 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 o o o o o o o Cadê o vovô? Cadê o vovô? Cadê o vovô? Cadê o vovô? Amém. Eu não sei o quê que... Olha o cheiro, olha o choro. Está escutando? É, é. Saiu agora, agora. Está, está, está aqui chorando. Está certo, ele dá para mim agora. Valeu. Tchau. Tchau.